Um míssel disparado por um drone turco, destruiu um sistema de defesa aérea, Pantsir S1, fabricado na Rússia, do exército sírio, implantado na província de Idlib na sexta-feira. Segundo o vídeo divulgado pela mídia turca, aparentemente mostram o Pantsir sírio, ativo, sendo destruído por um drone turco. As informações vazadas para a mídia turca, disseram que o radar, estava ativo momentos antes do impacto, indicando que o sistema falhou, em detectar o míssel recebido. A Força de Defesa Aérea da Síria, supostamente tem mais de 30 unidades do Pantsir, em seu inventário. A Rússia também fortaleceu a base aérea da Síria, com o Pantsir, para impedir ataques aéreos. Foi implantado após uma enxurrada de drones, que atingiu a base aérea em 2018. As armas guiadas desenvolvidas pela Turquia, inclui bombas leves guiadas a laser, com o alcance de 8 quilômetros. Essas munições podem ser equipadas com fragmentação cumulativa, e com alta carga explosiva, e ogivas termobaricas. Em maio de 2018, outro Pantsir, implantado na Síria, teria sofrido um impacto direto de um míssil, lançado por caças da Força Aérea de Israel. Ex-comandante da Força Aérea Russa, ofereceu duas explicações possíveis. O Pantsir pode ter esgotado sua reserva de munição, ou simplesmente foi desativado. Não estava pronto para a batalha, disse ele. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri